Está fora de série no Aston Villa. Coutinho recebe convite inusitado para jogar no Corinthians, fruto de um planejamento na Inglaterra. O meio-campista passou a ser uma das solicitações mais frequentes da Fiel. Fala, torcedor do Timão! Mas antes de continuar com essa notícia, se você é torcedor raiz, convido para apertar o botão de inscrever-se no canal, clica no sininho ativando todas as notificações para receber os próximos vídeos que eu vou trazer aqui. Bora para o vídeo! O Corinthians sabe da importância de ter novos jogadores disponíveis no elenco. se quiser continuar na briga direta por títulos. Até porque os adversários são fortes no mercado e prometem aumentar a competitividade em todas as competições. Com isso, a diretoria está mexendo os pauzinhos e quer anunciar algumas novidades antes do início do Paulistão. Até o momento, apenas o Angel Romero foi confirmado oficialmente. Situação que ocorreu esta quinta-feira, porém na última segunda-feira, o programa Arena SBT. Emerson Schick trouxe a informação que agitou os torcedores, dizendo que em conversa com o Duílio, soube da possível chegada de quatro reforços que elevaram o nível do time para o próximo ano. Veja o que ele disse. Mas antes de continuar com essa informação, torcedor, está gostando do vídeo? Não esquece de deixar o like, que motiva muito a trazer mais vídeos aqui no canal. Tamo junto. Abre aspas. Essa semana eu conversei por mais de uma hora com o Duílio. Acho que o torcedor corinthiano pode esperar porque vem uma boa surpresa para 2023. Não posso dizer agora, mas é uma informação. O torcedor do Corinthians pode ficar animado para 2023, revelou Emerson Schick, que também destacou que se espera um pack de reforços para a próxima temporada. Disse ele. São quatro atletas que estão no radar do Corinthians e vão chegar para resolver. Provavelmente chegarão para o Paulista, destacou o ídolo. Com isso, nas redes sociais, vários nomes começaram a ser solicitados pela Fiel. Inclusive um meio que jogou pela seleção brasileira, mas que pode voltar ao Brasil. Trata-se de Coutinho. Segundo informações do portal Mirro, o Astro não está nos planos da Unai Emery, o novo treinador do Astro Villa. Assim, seu futuro segue incerto, tanto que o Flamengo estaria acompanhando de perto a situação. Ao saber dessa situação atual, muitos corentianos fizeram um convite inusitado para que ele aceitasse o desafio de jogar no timão. E aí, torcedor, você acha que o Corinthians deve aceitar com o Filipe Coutinho? O que você acha? Deixe sua opinião nos comentários e de qual cidade você está vendo esse vídeo. Volto a qualquer momento com mais novidades. Até o próximo vídeo.